Oi meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer juntinhos esse maravilhoso bolo no pote de Maria Isabel. Será um vídeo de faça e venda, então vem comigo aprender. Então meus amores, vamos começar aqui fazendo a nossa massa que é super fácil. Eu coloquei aí na minha vasilha dois ovos, coloquei também uma colher de sopa de essência de baunilha branca, mas pode ser escura também, tá bom gente? Aí você mexe por um minutinho, seus ovos aí batem por um minuto e logo em seguida a gente vai acrescentar aqui uma xícara de açúcar. Essa xícara gente que eu uso é de 240 ml, tá bom? E aqui a gente vai colocar 100 ml de óleo e a gente vai voltar a bater por mais um minuto é o suficiente, tá bom gente? E aqui a gente vai acrescentar 200 ml de água, é isso mesmo gente, é água. Uma massa super econômica e fofinha. E aqui eu vou acelerar o vídeo, tá bom meus amores? Mas você acrescenta aí duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo, peneirada, tá gente? Você peneirando a sua farinha de trigo, você vai dar leveza à sua massa. Vocês vão ver como essa massa vai ficar maravilhosa. Enquanto a gente vai misturando aqui toda a nossa massa, não esquece de se inscrever no canal, tá bom meus amores? E deixar um like, deixar um comentário pra mim me dizendo de onde é que você tá falando. No final a gente vai colocar uma colher de sopa, tá? Ou a tampinha da própria latinha de fermento, você acrescenta aí na sua massa, você vai misturar o mais leve que você conseguir, tá bom? Mas misturou aqui o seu fermento, viu que não tá com nenhum gruminho, já tá bom, tá bom meus amores? Enquanto a gente vai misturando, dá uma olhadinha lá na descrição, tá bom meus amores? Que eu vou deixar o link do nosso ebook completo de bolo no pote, tá bom? Pra você ganhar muito dinheiro aí com bolos no pote. Aqui eu passo uma espátula pra raspar, tá bom meus amores? Lá no fundo, qualquer resíduozinho de farinha ou de fermento. Aí vocês podem ver que ela já tá bem lisa a nossa massa. E agora a gente vai transferir aqui pra nossa assadeira, tá? Essa assadeira, gente, ela tem... Eu vou deixar direitinho na descrição, é melhor, né? Que eu posso esquecer. Mas aqui a gente despeja, tá? Mas você pode assar essa massa em uma forma de 20 centímetros redonda que fica perfeito, tá bom? Eu assei aí em uma retangular, mas você pode assar na que você tiver aí na sua casa, tá? Não se prenda a utensílios. E aí a gente vai levar ela pro forno, 180 graus, até ela ficar douradinha. Vai ser por volta aí de 40 a 45 minutos. E agora a gente vai pro recheio do nosso bolo no pote, que é o creme de cupuaçu, né, gente? Esse creme não vai levar... Só leva três ingredientes, gente. É o leite condensado, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 250 gramas de polpa integral de bacuri. Gente, eu ia falar bacuri. Mas não é bacuri não, gente. É cupuaçu, tá? Mas a receita do bacuri é a mesma, tá? Se você quiser fazer o creme de bacuri, a receita é a mesma. 250 ml, 250 gramas, gente, de polpa de cupuaçu. Você bate no liquidificador, tá? Desse jeitinho que eu te passei aí, tá, gente? Pra não... Pra não ter dificuldade pra bater o seu liquidificador. Você coloca primeiro o leite condensado, o creme de leite e depois você vai acrescentando a polpa. E olha como fica uma maravilha. E agora a gente vai montar aqui os nossos potes, tá? Os nossos maravilhosos potinhos aí. Que você pode tá vendendo entre 7 e 10 reais cada potinho desse, dependendo da região aí que você for fazer. Tá bom? E aí a gente vai montar, vai colocar uma camada de bolo. Você coloca de duas a três colheres. Essa caldinha eu vou deixar na descrição como é que faz, tá? Mas ela é de água com açúcar. Porém, é feito no fogo, tá? Pra aumentar a durabilidade aí da nossa calda e dos nossos potes. E aí eu coloco duas colheres de sopa de creme, do creme de cupuaçu. Gente, fica tão bom esse pote. Não tem cristão que coma só um, gente. Pensa que você vai vender muito desse bolo no pote. Até se você não quiser vender, você pode fazer pra sua família também, que eles vão gostar bastante. Você molha, mas não molha tanto. Se você também quiser cortar o bolo, não quiser esfarelar, é só você ir cortando na proporção pra você colocar nos seus potinhos que vai ficar maravilhoso. E aí não tem segredo, gente. O pote tá montado. E agora a gente vai colocar aqui por cima. Eu dou umas batidinhas pra ficar bem certinho, né? O nosso creme. E eu vou colocar um pouquinho de coquinho ralado aqui pra ficar bem saboroso. Fica bem refrescante, gente. Fica muito gostoso esse bolo no pote. Quem fizer, não esquece de me marcar. Não esquece de voltar aqui e me dizer o que foi que você achou. Quanto que você tá vendendo. Se os seus clientes estão gostando. Que aqui, gente, é um vídeo de faça e venda. E você vai vender bastante. Que é isso que eu quero. Que você venda bastante. E aí eu vou fazer os outros potes aqui. Eu vou acelerar o vídeo. Mas eu vou montar aqui. Essa receita, gente, rendeu 8 potes de 250ml, tá? E aí você vê aí. Faz a sua precificação. Você viu que gastei bem pouquinho, né? Bem pouquinho pra fazer. E dá pra ter um lucro muito considerável. Tá bom, meus amores? Eu quero só saber quem é que tá fazendo. Tá? Não esquece de me dizer. Porque eu fico muito feliz de saber que você tá gerando uma renda com seus bolos no pote. Eu fico maravilhada. Vocês não têm noção. Eu fico super satisfeita de saber que vocês estão fazendo as receitas aqui do canal. Estão ganhando dinheiro. Estão gostando. Eu fico assim maravilhada. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e carinho. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever. E até os próximos vídeos, meus amores. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.